Se certas pessoas começassem a ouvir esse quadro aqui, acompanhar fielmente, tá ligado? Como eu sei que tem muitos aí que acompanham, cara, o Atlético ele ia sofrer menos. Porque no 10 Verdades Sinceras antes do jogo contra o Santos eu falei o Atlético nessa semana de treino tem que ter melhorado o jogo aéreo. Aí foi aquele Deus nos acuda lá contra o Santos. Falei, o Terence vai aproveitar o desfalque lá do Rodrigo Fernandes na meiuca ali do Santos. O Terence participou dos dois gols. Então, cara, vocês fiquem ligados aqui porque a gente não tá pra brincadeira não, beleza? Mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, mais um jogo que o Furacão vai a campo. Mais uma vez a gente chega aqui com 10 Verdades Sinceras. Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, comenta aí qual verdade você concordou mais, qual verdade você concordou menos e obviamente mandar um salve pra KTO, a Evolução Pisos e a United Gin que são nossos queridos patrocinadores, beleza? Vamos lá que tem verdade pra caramba. E a verdade número 1 é uma verdade que eu nem queria estar trazendo aqui, mas é necessária. O campo, o campo do Alfredo Jacone, ele vai condicionar mais o jogo do que os dois times. Porque, na teoria, os dois times, eles deixam ali, claro, como vai ser a partida. Se o time A vai atacar mais, se o time B vai atacar menos. Mas o campo do Alfredo Jacone, ele vem sendo um capítulo particular do Campeonato do Juventude. Porque foi um campo que já foi elogiado, por exemplo, pelo Abel Ferreira, que é o principal técnico do futebol brasileiro, quando o Palmeiras foi lá e meteu 3x0, então também é possível, sabe? Ele falou que é um dos melhores campos do futebol brasileiro e isso facilita muito o jogo. Então, ó, Abelzão, vou confiar em você. Mas quem viu Juventude Fluminense também percebeu que o campo estava uma lama desgraçada. Então, se o campo estiver bom, acho que o espetáculo vai ser melhor. Se o campo estiver uma merda, eu acho que o espetáculo vai ser pior. E num espetáculo pior, o Atlético tende a sofrer mais. Lembrando que o Juventude foi ganhar a primeira partida dele em casa no Campeonato Brasileiro, naquele glamassal, no jogo contra o Fluminense. Então, o campo vai condicionar mais o jogo do que os dois times. Número 2. Se o Atlético não estiver mais preparado para a bola aérea, aí eu desisto. Porque eu já avisei semana passada, eu já venho avisando há mó tempão. A realidade é essa. Eu já venho avisando há mó tempão. O Atlético precisa melhorar na bola aérea. O Atlético precisa melhorar na bola aérea. O Atlético precisa melhorar na bola aérea e não melhora. Ah, Thiago, mas quem é o culpado do Atlético não melhorar na bola aérea? É todo mundo, irmão. Todo mundo. Lá do Terence e do Pablo, que não pressionam o cacete do zagueiro do Santos quando esse zagueiro sobe. Ah, Thiago, mas quem tinha que pressionar era o Abner. Irmão, o Atlético marca de maneira individual. O Atlético marca de maneira individual. Então, cada jogadorzinho é responsável por um jogador. Se o lateral esquerdo for responsável pelo zagueiro, fudeu. Tá tudo desequilibrado. É o atacante, é o meio ali, que tem que pegar quando o zagueiro sobe. Então, desde o atacante, desde o zagueiro até o goleiro. O Atlético precisa resolver essa questão da bola aérea urgentemente, senão a gente vai sofrer o campeonato todo. E, porra, assim, por exemplo, libertar um time que tem uma bola aérea forte pra cacete. A gente vai se ferrar na Libertadores. A gente vai se ferrar na Copa do Brasil. Ah, mas pegou o Bahia. Se o Bahia entender bem ali, vai começar a explorar nossa bola aérea. E é uma parada simples dos times explorarem. Não é algo muito complexo não, sabe? O Atlético não consegue nem ter um problema complexo. Número 3. A experiência do Filipão no futebol gaúcho pode ajudar o Atlético em um jogo cheio de particularidades. Tinha uma página muito legal, chamada Verdade é Certezas do Futebol. Página que, inclusive, revelou o nosso querido Pedro Certezas. E essa página falava assim, Certezas do Futebol. Certeza que vai ter um jogo no Alfredo Giacone às 7 horas no Sport TV com neblina, público pequeno e o Jota Júnior narrando. Cara, jogo no Alfredo Giacone é uma lenda do campeonato brasileiro. E assim, o Atlético precisa entender bem o jogo. Como é o jogo no Alfredo Giacone? Campo pesado, torcida ali em cima. Sabe? Jogo pegado, de muita dividida, de muita disputa. E o Filipão é um cara que treinou muitos anos no futebol do Rio Grande do Sul, principalmente o Grêmio. E ele sabe ali jogar no Alfredo Giacone, sabe? A experiência do Filipão de enfrentar o Juventude, que é o terceiro time do Estado, ou pelo menos durante muito tempo, foi o terceiro time do Estado ali no Rio Grande do Sul. Eu acho que pode ser algo para o Atlético tirar proveito, sabe? Pô, certamente o Filipão já jogou mais de 20, mais de 30 jogos lá. Então, que o nosso treinador traga um pouquinho, tá ligado? Número 4. Em um jogo pesado, os chutes do Coelho podem abrir caminhos. Pode ter o Coelho, porque eu acho que ele é um cara muito característico dessa boa finalização de média-longa distância. Mas Coelho, é Terence, é Pablo, é qualquer um que estiver disposto a chutar, irmão. Cara, chuta. Abriu. Chuta. Ah, Thiago, mas aí vai desperdiçar a jogada. Obviamente, se você tiver um companheiro livre na sua frente e o gol, você toca para o seu companheiro. Mas, pô, se você tiver uma oportunidade, não fica rodando a bola num campo pesado contra um adversário que tem cinco jogadores. Chuta. Agride o adversário. Faz o goleiro trabalhar. Faz o goleiro mandar a bola para escanteio. Enfim, mano. Sabe? Não deixa a vida dos caras ser uma vida fácil. E, pô, o Coelho é um dos caras que melhor chuta de fora da área do futebol brasileiro. Não é nem no Atlético. Aproveita isso, meu filho. Aproveita isso. É o que eu te peço. Sabe? Número 5. Se fosse qualquer outro jogador do elenco, qualquer outro, eu afirmo aqui, qualquer outro, Pedro Henrique já teria saído do time depois de tantas falhas. Contra o Santos foram duas. Contra o Fluminense foi uma. Contra o Caracas foi outra. Contra o América Mineiro foi outra. Contra, enfim. Pedro Henrique não é um mau zagueiro. Muito pelo contrário. Ele é um zagueiro muito bom. É um zagueiro que controla a profundidade bem. É um zagueiro bom na bola aérea. Tanto que é um dos caras que tem melhor rebatida. Até outro dia era o cara com a melhor bola longa no campeonato. Sabe? Mas os lapsos de atenção do Pedro Henrique, eles precisam melhorar, velho. Eles precisam melhorar. Não dá pro Pedro Henrique, porra, deixar o Marcos Leonardo subir sozinho, cara. Duas vezes, pô. Sabe? Isso custa ponto. Sabe? Só depois da chegada do Filipão, se a gente botar Fluminense e Santos na conta, são três pontos aí, pô. Sabe? Três pontos botaria a gente na vice-liderança. Então, assim, não acho que vai sair do time, mas ele precisa ficar mais ligado, cara. Ele precisa ficar mais ligado. Número seis. A confiança da torcida e do jogador cresce depois de Kelvin fazer uma grande partida contra o Santos. Sua melhor partida na temporada. Cara, assistência pra finalização. Jogou por dentro, jogou por fora, desarmou. Cara, partidaça do Kelvin contra o Santos. Partidaça. Se é esse lateral aí que a gente tem no nosso grupo, eu tô tranquilo aí pro resto da temporada, mano. Estou tranquilo pro resto da temporada. E num jogo que a gente vai precisar dos avanços dos nossos laterais, o Kelvin repetindo a atuação dele contra o Santos, fundamental. Fundamental, sabe? Um cara de boa chegada. Se eu sou o Filipão, eu boto até o Eric ou o Brian um pouquinho mais à frente pra dar liberdade pro Kelvin. Voa, periquito. Voa. Esse aqui é um dos casos que eu vá dando braço a torcer. Já falei muito mal desse menino, de maneira até que não merecia tanto, não. Erra, erra. É um jogador que, porra, tem uma série de limitações. Tem uma série de limitações, mas assim, acerta bastante também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Número 7. Entre tantas opções disponíveis, Eric, Matheus Fernandes, Brian, Cittadini é o mais indicado pra enfrentar o Juventude no lugar do Christian. Por que eu digo isso? O Christian é um jogador que ele tem uma soma de características que nenhum outro volante vai oferecer igual. Mas o Citta, ele tem uma boa leitura ali pra fazer uma infiltração. O Citta é um cara que povoa bem ali no meio campo, é um cara que compete, desarma e tudo mais. O Citta é um cara que é dinâmico assim, toca, passa, sabe jogar o jogo. Eu sei que existe uma ala contra o Leo Cittadini. Eu nem tô falando se você tá certo ou se você tá errado, irmão. Eu tô falando de um jogador mais parecido com o Christian. Vamos separar as coisas aqui antes de você vir no chat, me xingar. Vim no chat não, pode ser no chat, nos comentários, enfim, me xingar. Mas de semelhança com o Christian, o Cittadini é certamente mais parecido. Número 8. Não é o campo e nem o contexto ideal para o rei Davi Terence. Mas mesmo assim, ele é decisivo e não dá pra abrir mão. Porque eu vejo muita gente falando, ah, mas tira o Terence do time. Cara, o Terence, ele gera um desequilíbrio tático ali gigantesco no meio campo. O Terence, em vários momentos, não pressiona. O Terence tem uma porrada de defeito, mano. Ah, o Terence decide, porra. Ah, o Terence jogou bem contra o Santos. Não, partiu dos dois gols. Então assim, querer tirar o Terence do time hoje é loucura. Loucura pra mim, é o melhor jogador do Atlético na temporada. É o protagonista, né? Gosto muito de falar essa frase no futebol atual. O protagonista. Eu acho que o nosso protagonista é assim, David. David Terence. 9. Essa aqui é a polêmica. Essa aqui eu vou até dar uma olhada no celular, dar uma enrolada aqui, ver o que estão falando aqui no WhatsApp. Porque esta é a polêmica de verdade. Um Cirino saudável, como ponta direita, faz a gente ficar tranquilo com a saída do Pedro Rocha. Vocês sabem que eu também não sou um cara que curte tanto o jogo do Pedro Rocha. Então eu acho que o Cirino lhe dá conta ali. Para terminar, um recado para Pablo Abner e Kelvin. Cruzem para o Pablin. Cruzem para o Pablin. É o que eu peço para vocês. Apenas isso. Cruzem para o Pablin. Que na bola aérea a gente vai conseguir uma boa vantagem contra o Juventude. Escreve o que eu estou falando para vocês. Cruzem para o Pablin. Cruzem para o Pablin.